Boa tarde a todos. Policiais de delegacia do Rio do Ouro seguem investigando o caso da adolescente que foi baleada e torturada na última sexta-feira na localidade da Berola, na Palha Seca. Denúncias sobre possíveis autores já chegaram na distrital e todos os suspeitos estão sendo investigados. Contudo, a polícia esclareceu que está tendo dificuldade de conseguir elucidar a motivação do crime, já que por medo de represárias, a família prefere não comentar o caso. A adolescente que está grávida e levou tiros nas duas mãos, foi agredida a pauladas e teve a cabeça raspada, segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. E de acordo com a Secretaria de Saúde, ela tem quadro e estável.